Uma coisa que a gente preza bastante é o YouTube. Todas as pessoas que estão na agência têm o canal ativo. Gente, quer me agenciar? Preciso voltar com o meu canal ativo. É muito importante, porque eu vivi isso. Igual eu falei, no início eu não via publicidade. Eu focava no YouTube. Então, é algo que dá muita segurança. Dá muita segurança para quem tem o canal ativo em vários aspectos. Vários, vários. Porque hoje a internet está muito delicada, né? Então, assim, pode ser que amanhã eu comenta um deslize. Fala alguma merda, pego alguma coisa, aí vão me arrebentar. Quando forem me arrebentar, a primeira coisa que acontece é a marca, ó, acabou. Encerra o contrato. Não compactuo com isso e tudo mais. Agora, se você tem um canal forte, você não vai deixar de fazer 100 milhões de views do dia para noite. É impossível. Você pode ser cancelado no Brasil inteiro. As views vão continuar. Porque é muito inteligente. É muito antigo. É muita view antiga. É muita gente assim. Que continua rendendo, né? Que continua rendendo. Hoje, tipo assim, muita da visualização que eu faço mensal é de vídeo antigo ainda. Tipo assim, se faz 2, 3 milhões de views por dia, 1 milhão, 1 milhão e meio é de vídeo antigo. Sério? Sim, totalmente. Mas de game ou não? De game, de vlogs antigos, né? Tipo, o canal tem, acho que 11 mil vídeos, né? Então é muita coisa. Gente. Gente, 11 mil vídeos. É coisa que até não querem mais. Não, gente. Se tira ideia de onde, não vou falar, mas puta que pariu. De lá, né? É. Gente, é muita ideia. Que isso? Tô chocada. Tô chocada, mas é tudo questão de rotina. É assim, é você pegar, por exemplo, ah, igual vocês têm a rotina agora de pegar e, ah, a gente vai ter esses convidados aqui toda semana. Eu olho, por exemplo, pra isso e eu falo, caraca, velho, mas toda semana, tipo, isso é tenso. Mas vocês se acostumaram a isso. Vocês colocaram que é isso e ponto. A mesma, da mesma coisa que eu coloquei, tipo, ah, eu vou fazer 21 vídeos na semana. A gente senta e vai pensar os 21 ideias. É, quantas pessoas têm pra te ajudar nas ideias? A gente sempre faz um brainstorming a equipe toda, né? A equipe toda, quando eu falo, é a equipe que é contratada lá, né? Tá, que tá por trás das câmeras. É, exatamente. É um pessoal da gravação. Então, todo mundo que participa ali do canal, todo mundo a gente senta e reúne e faz as ideias. E você grava todos os vídeos em um dia só ou não, né? Não, não. A gente faz cerca de quatro, cinco vídeos por dia, né? Mas nessa época. Ah, tá. Tipo, agora... Porque antes eu não gravava de sábado e domingo. Então, eu tinha que adiantar fazer a gaveta ali do final de semana. Agora, como esse conteúdo é mais o meu dia, acaba que eu não preciso de um câmera, né? Ali no sábado e domingo, que isso é ruim. Então, como eu gravo mesmo, não importa gravar no sábado e domingo. Então, pra mim fica mais fácil a quantidade de vídeo por dia. Então, acaba que hoje a gente tá gravando dois, três vídeos por dia. E eu gravo também no final de semana. Amanhã você já tem vídeo pra soltar, ou não? Eu gravei um hoje, já. Eu gravei um hoje antes de vir pra cá. É do quê? Dá um spoiler. É da casa que eu tô, entendeu? Tipo, assim, eu ponho uma casa aqui e aí eu já gravei. Aí eu vou gravar, por exemplo... Isso que é... Você sempre ficar ligado. A casa da... A piscina da casa é bem funda. Tipo assim, não é normal a piscina. Ela tem, tipo, dois metros e meio de profundidade. Tipo assim, não é normal isso. Eu vou gravar um vídeo disso. O Júlio. O Júlio vai lá, a gente vai gravar. Já vou gravar alguma coisa com ele. Então, assim, realmente você sempre tá... Mas essas coisas todas eu escrevi não hoje. Eu já escrevi ontem, antes de ontem, tudo... Entendi. Tá, mas e aí... Mas assim, esses vídeos que você vai gravar hoje, você vai soltar amanhã. Aham. E os de hoje... Já estão gravados. Já estão gravados. Você tem sempre um dia na frente. Às vezes dois. Ah, tá. Às vezes dois. E horário? É, meio-dia, duas e sete. Acabei de ver isso. Tem que soltar vídeo? Não, não. Porque exatamente daqui 20 minutos sai vídeo. E essa parte eu já não cuido mais. Né? Tipo, não tem nem como. Você subir, você diz. Agora uma coisa que eu nunca abri mão, eu nunca vou abrir é título. Você que faz. Sempre o título eu que tenho que... Colocar a capa do vídeo. Eu cuido muito da capa do vídeo. Então assim, a gente nunca tira print. A gente nunca tira um frame do vídeo. A gente sempre faz a foto. A foto. Porque são três coisas que chamam a atenção. É o conteúdo, a capa e o título. É isso. Então não tem mais. Viu, gente? Fica a dica aí, viu? É isso.